Yeah, a vida é uma miragem A vida é uma miragem e eu nunca a vi nitida Nunca foi verídica, nunca foi legítima Tentei tirar foto mas aparece tudo turvo Pois vem posição de homem sem sequer virar adulto Já na idade não tens que viver o que eu vivi Para perceberes aquilo que te rodei a ti Aceito toda a opinião Mas não esperes que a mude em função da razão Certas atitudes vêm do coração Como o tempo passa e tudo muda Mental e fisicamente se tu me...